fizemos o corte vazamento da lâmina mas agora vamos furar os três buracos aqui para confeccionar o cabo aí vamos partir para a tempera beleza galera o tanto está lá no fogo e é para não dar tempo aqui neste ano está cheio de óleo esperar ele aquecer eu sem carvão eu botei lenha ali a lenha vai virar carvão aí já já vamos mostrar dando a tempera aqui vamos dar tempo agora vamos confeccionar o cabo do cotelo tirar a medida aqui é só um lápis escuro aqui pronto está marcado agora é só serrar e aí e aí e aí Vamos lá. Agora é só lixar aqui para ficar no tamanho certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está. Agora nós vamos dar uma lixada no cabo para depois armolar. Vamos lá. 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 Agora nós vamos dar o corte, fazer o fio quer dizer. O cutelão doce. O cutelão voltando. Vamos ver como é que está o corte. É isso aí galera, acabei de fazer o fio. Agora nós vamos suplementar aqui. Bom demais da conta. Isso aí galera, mais uma obra concluída.